Depois de um mês de inaugurado, o corredor universitário agradou quem passa pelo local diariamente. A via de 2,5 km liga a Praça Cívica à Praça da Bíblia. O projeto atende a vários modais, já que as melhorias atendem motoristas, ciclistas, pedestres e usuários do transporte coletivo. Os ciclistas agora possuem espaço exclusivo. Eles ainda pedem que o exemplo siga para toda a cidade. Foi excelente. Foi um trabalho que tem que expandir para vários cantos da cidade para dar um conforto melhor para o ciclista. O novo modelo de faixa de pedestre desperta maior atenção no motorista. O intuito é exatamente esse, evitar acidente, né? Achei mais bacana, fica bem mais visível e auxilia além dos motoristas, os pedestres também. A fiscalização eletrônica ainda não está funcionando, mas os motoristas devem ficar atentos. Quem trafegar pela faixa exclusiva dos ônibus vai ser multado. O carro só pode utilizar esse espaço quando for fazer a conversão à direita. Melhorou, assim, sensivelmente, né? O trajeto está ficando mais rápido. Não fosse aí os pegadores de carona na pista do ônibus. O usuário do transporte coletivo ainda passa por alguns constrangimentos. Os pontos de ônibus não possuem cobertura, por isso eles sofrem com o sol intenso. Fiquei queimando aqui a cabeça, esperando a demora muito grande. Então, realmente está faltando o principal para mim, a cobertura.